A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá amigo e irmão caminhoneiro, vocês estão bom? Eu tô bom. Galera, no programa de hoje vamos falar o que você deve saber antes de alongar o chassi do seu veículo. Sabemos que você pode estar comprando um veículo usado, de segunda mão, ou até mesmo um veículo novo. Não vem na medida que você necessita e requer um alongamento do chassi ali. O chassi é uma parte importantíssima, uma peça importantíssima para que seu veículo rode tranquilamente e não venha te causar nenhum dano e muito menos acidente. E sem falar naquele constrangimento de ter um caminhão quebrado na beira da estrada. Isso é horrível. Então se você procurar saber da legislação, até onde permite, até onde não permite, o que deve ser feito, é questão de alinhamento de cardan. Porque muita gente alonga, encurta e esquece do alinhamento do cardan. O cardan é uma peça importantíssima da transmissão do veículo também. Sem o cardan o caminhão não anda. Então o que acontece? Você tem que estar atento principalmente ao alinhamento do cardan, porque ele pode causar muitos danos. Tudo isso ocorre quando você alonga um caminhão. É ângulo, 45 graus, 15 graus, 20 graus. Se eu entrar em determinados termos técnicos, aqui vocês vão ficar complicados e o programa vai ficar muito grande. Então o detalhe é o seguinte. Você tem que olhar a legislação vigente, se preocupar com o alinhamento do cardan. E também fazer todos os reforços que são necessários. O que seria os reforços? As travessas, né? Colocar parafusos travantes. Porque ribitar já é uma situação mais difícil. Fazer que eles ribitem de fábrica. Mas se você colocar um parafuso travante com a espessura considerável, você não vai ter problema. Beleza? É isso aí galera. Nos vemos no próximo programa. A gente tem diversas redes sociais aí para você estar acompanhando. Spotify, Instagram, Facebook e também o canal do Mineirinho Mecânico no YouTube. Vai lá para vocês verem o quanto é divertido e aprender ao mesmo tempo. Você ouviu o Minuto da Estrada. MOLAS Mato Grosso MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.